Hilário, mas no meu ponto de vista, interessante. Essa história aconteceu no ano de 2017, no interior de São Paulo, na região da cidade de Sorocaba, onde um homem atestou ter apanhado de um extraterrestre e ainda por cima depois registrou um boletim de ocorrência. A seguir, vocês vão ficar com uma reportagem que foi divulgada do site do G1, ali daquela mesma região onde os fatos aconteceram. O caso do vendedor autônomo Célio Batista, 27 anos, é inédito, pelo menos, na justiça de Sorocaba. A história foi há oito meses, mas até hoje ele lembra de todos os detalhes. Diz que na noite de 6 de julho do ano passado, andava a pé na Vila Helena, um bairro da periferia, quando encontrou um ser que considera extraterrestre. Ele queria falar alguma coisa, como assim, zen, ra, zá, entendeu? Como quisesse falar alguma coisa pra mim, só que eu não entendia, minha língua já estava começando a ficar pesada, de medo, sabe? E meus olhos não tiravam o olho dele, ficou preso nele, entendeu? Célio diz que caiu no chão e que foi socorrido com sangramento no nariz. A história virou um boletim de ocorrência onde ele desenhou e descreveu o agressor. Ele teria dois metros de altura, corpo magro, parecendo um esqueleto humano, mãos de pinças, olhos vermelhos, parecendo fogo. Você não tem medo que as pessoas achem que a loucura é sua, que você está delirando com essa história? Se eu tiver um estado de loucura ou está delirando, nós vamos saber. Porque eu nunca tive problema de epilepsia, de loucura. O que mais impressiona na história de Célio é que ufólogos, delegados e até a promotoria criminal decidiram levar o caso adiante, acreditando no depoimento dele. A promotora Mara Silvia Gazi, da terceira vara criminal, diz que vai ter que arquivar o caso porque o suposto agressor não foi identificado, mas confessa que se impressionou com a história. Aparenta ser uma pessoa absolutamente normal, com uma coerência assustadora nas declarações dadas depois de meses na delegacia e aqui na promotoria, com plena harmonia nos detalhes daquilo que ela vivenciou. São muitas pessoas que já viram de Escovador, eu confesso que cheguei a vê-lo por uma vez, tinham mais três pessoas presentes, conheço o juiz e muitas pessoas plenamente normais e idôneas que já tiveram essa experiência. É isso aí, pessoal. Agora fica por conta de vocês aqui nos comentários do vídeo. O que vocês acharam dessa história? Será mesmo que foi verdade ou apenas mais uma dessas histórias de extraterrestres que a gente vê por aí e acaba se divertindo? Fica por sua conta. Eu, Luiz Celice, vou ficando por aqui, mas com certeza a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau. Tchau.